E quando o tempo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, E quando o tempo acelera e pede um pouco mais de calma, até quando o tempo pede um pouco mais de calma, Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, E o fim de fazer, o mundo vai girando cada vez mais veloz, E quando o tempo pede um pouco mais de calma, até quando o tempo pede um pouco mais de calma, E quem quer saber, a vida não faz, mesmo quando o tempo pede um pouco mais de calma, Até quando o tempo pede um pouco mais de calma, até quando o tempo pede um pouco mais de calma, E quando o tempo pede um pouco mais de calma, até quando o tempo pede um pouco mais de calma, E quando o tempo pede um pouco mais de calma, até quando o tempo pede um pouco mais de calma, E quando o tempo pede um pouco mais de calma, até quando o tempo pede um pouco mais de calma, Amém.